Bom, neste vídeo irei responder se é possível rodar jogos de computador em sistemas operacionais Linux, na plataforma Linux. Bom, eu vou usar aqui como parâmetro a Steam, porque ela é a mais popular, mais utilizada na plataforma de jogos de computador em geral, em Windows e tudo mais. E existe o aplicativo da Steam para Linux oficialmente, sem ser via Wine nem nada. A própria Steam agora lançou aquele videogame portátil, o Steam Deck, e o sistema operacional dele é baseado no Linux. As outras lojas, como por exemplo a Epic Store, não tem aplicativo feito para Linux. Você, para rodar ele, vai precisar usar Wine ou semelhantes. E jogos de fora dessas lojas, como por exemplo League of Legends, para instalar é outro caminho. Acho que é pelo terminal, via Flatpak, que é uma coisa mais complexa para o usuário comum. Programas para rodar jogos retro, como por exemplo PCS X2, Dolphin, SNES 9X. Praticamente é o mesmo funcionamento que tem no Windows, então não tem muito a ser dito. Jogos antigos de Windows, que hoje não se encontra mais em nenhuma loja, como Steam nem nada, são bem chatinhos para rodar, porque aí você tem que instalar o Wine, aí tem que fazer configuração para ele funcionar com aquele Windows antigo. É um trabalhinho mais complicado de se fazer. Então, é uma plataforma que avolve, dá importância e que neste vídeo eu pretendo elucidar se serve para rodar jogo nele. Levando em conta que os sistemas mais populares, o Ubuntu, o Mint e tudo mais, que na média para jogo vai ser tudo igual, você vai ter que baixar o driver e vai tentar rodar o jogo. Bom, vamos lá. Bom, já iniciando aqui na questão dos drivers, é bem tranquilo que você usa a placa de vídeo e encontrar o compatível com ela para Linux. Você, no próprio painel lá dos drivers do sistema, já vai encontrar, o próprio Linux vai buscar qual é o driver compatível, é a MDN, é bem de boa. Só observa que, por exemplo, se você tiver um processador mais peculiar, você não vai achar o driver dele, você vai ter que usar o que vem com o Linux, que é uma... que para tarefa normal, entrar na internet, serve, é melhor que o driver padrão que vem com o Windows, mas para jogos é impraticável, não vai conseguir rodar jogo com aquele driver não, nem Super Nintendo, por exemplo. Agora sim, falando dos jogos. Na Steam, até existem sim games que são compatíveis com o Linux, e aí você vai conseguir rodar sem problemas nenhum, de boa, mas na maioria, cerca de 90% dos jogos que tem na Steam, você só conseguirá rodar no Linux usando o Proton. O Proton é um programa da Steam, uma espécie de camada de compatibilidade da Steam com o Windows. É como se a gente fizesse a ligação entre o seu sistema que é Linux e o jogo que é baseado para o Windows. E aí o jogo irá funcionar. Só que, por exemplo, se você já tiver uma placa de vídeo mais fraca e tudo mais, essa função vai puxar, vai exigir mais poder da placa de vídeo para rodar o jogo. Por exemplo, o mesmo jogo que roda no Windows com a placa, no Linux ou você vai ter que baixar resolução ou coisa parecida. Mas se você tiver uma boa placa de vídeo, é uma diferença pequena, 10, 20%, não é uma coisa que vai mudar drasticamente a experiência. A questão do Proton também é que alguns jogos, é só você apertar lá para usar o Proton específico e vai funcionar perfeitamente sem nenhum problema. E existem também outros jogos que vão exigir mais configurações avançadas que para o usuário normal é inviável. O computador já tem aquela questão, tipo, você quer jogar um jogo no videogame, é só você apertar o botão e pronto, está rodando o jogo. No computador, se você quiser, por exemplo, rodar um jogo mais antigo, isso já no Windows, você tem que instalar um driver lá do DirectX mais antigo para rodar, senão o jogo não crasta, senão o jogo tem erro gráfico. Às vezes, mesmo você usando tudo isso, o jogo ainda vai apresentar algum problema. E no Linux não é diferente, é até mais complicado, porque aí você vai ter que instalar coisas que envolvem terminal, que para quem sabe mexer no Linux, ou para quem gosta de ficar aprendendo, é tranquilo, mas para quem não quer ter uma aula, mas sem jogar videogame, é uma complicação. Por exemplo, o Batman Arkham As Iron. Se você não mexer em nenhuma configuração mais profunda do Proton, o jogo não vai funcionar de forma alguma. Em nenhuma versão lá do Proton disponível na Steam, o jogo vai rodar. Você vai ter que fazer uma configuração, usar um Proton Trick, que é um programinha que quem está lendo, que você vai ter que mexer no terminal, e aí sim vai conseguir rodar o jogo. Porque, por exemplo, esse jogo do Batman, pede uma DLL específica lá no Windows 7, ou no Windows Lista, nem no Windows 7, mas ele pede uma DLL específica que a Steam com o Proton não consegue pegar de primeira, então você vai ter que usar um programinha a mais. Mas, configurando isso, o jogo vai funcionar. Mas aí fica aquela questão que eu falei anteriormente, às vezes você só quer jogar um joguinho, você tem que fazer várias configurações. Praticamente viram um requisito do jogo, voltem lá, pede lá. Intel i5, lá tamanho GTX, conhecimento avançado sobre Linux. O saldo final é que, se você quiser só jogar os jogos sem dor de cabeça, é melhor ter mesmo um videogame normal, um Xbox Series S, ou até um PlayStation 4, mais antigo, que demais, para rodar os jogos. Mas, agora, se você tiver um PC, que tem umas configurações já interessantes, ou se você prefere rodar jogos no PC, o melhor sistema ainda, para rodar os jogos, continua sendo o Windows, mas, mesmo assim, se você quiser rodar algum jogo mais antigo, vai ter que mexer em compatibilidade, não é fácil também. E se você gosta de mexer no Linux, e quer aprender mais, você vai conseguir rodar jogos mesmo. Mas, ainda não é uma plataforma boa para jogos. Pode ser que, futuramente, o Linux se consolide com uma plataforma para jogar também, ainda mais pela questão da própria skin da Valve, não ficar tão dependente do sistema da Microsoft, ou Windows, que é um sistema de código fechado, que envolve pagamento e tudo mais, enquanto o Linux é código aberto, então ela teria até um lucro maior. Então, pode ser que, futuramente, o Linux se torne melhor para jogos. A Valve, agora, está tentando fazer as empresas que fabricam jogos melhorarem a compatibilidade com o Linux, a questão lá do Vulkan e tudo mais, mas, por enquanto, as coisas estão indo, mas ainda bem devagar. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau, 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 tchau.